E agora vamos a Brasília conversar com ele, Gustavo Duvalli, que comenta sobre a balança comercial, o saldo positivo das exportações do Brasil. Olá amigos, a semana passada também trouxe os dados da balança comercial, já de fevereiro, que seguiram sinalizando que o saldo comercial deve continuar bastante positivo ao longo de 2024, contribuindo para manter o déficit externo em patamar contido e, principalmente, mantendo a atividade econômica e, consequentemente, os empregos. A balança comercial registrou superávitos de 5,4 bilhões em fevereiro, o maior para o mês desde o início da série, que começou lá em 1994, acumulando 106 bilhões de saldo em 12 meses. O resultado foi, claro, beneficiado pelo expressivo volume das exportações, 25,5 bilhões de dólares, também recorde para o mês, com alta de 16,3% ante fevereiro do ano passado. Já as importações ficaram em 18,1 bilhões de dólares, praticamente estáveis ante o resultado no mesmo período de 2023. Com isso, as exportações somaram cerca de 50,5 bilhões no primeiro bimestre, com crescimento de 17,4 bilhões ante o mesmo período do ano passado. Isso faz com que o superávit comercial brasileiro deve superar, sem dúvida nenhuma, o que foi obtido em 2023 da ordem de 98,9 bilhões de dólares. Como nós sabemos, a balança comercial nada mais é do que as exportações menos as importações. Quando as exportações são maiores do que as importações, isso gera um superávit que ajuda as contas externas do país. Mas o melhor mesmo é que, quando aumenta a exportação, com certeza absoluta, isso é resultado de um crescimento da indústria e, consequentemente, dos empregos, que é o que efetivamente nos interessa. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.